Agora, para o meu manejo de venda de animais ou de embarque, eu também consigo fazer uma personalização. Posso colocar o valor total da venda e qual fazenda que eu estou realizando esse manejo e qual a destinação desse animal. No manejo de vendas, os dispositivos conectam da mesma forma, tanto o bastão quanto a balança, para otimizar o manejo. E aqui, ele já disponibiliza qual carreta que o animal vai embarcar.